Jean é presidente da ONG Anjos Lutando pela Paz, que há muitos anos faz um trabalho voluntário na Zona Sul de Poços de Caldas, principalmente com os jovens. A ONG surgiu em 2014, onde os pais dos alunos, dos jovens da Zona Sul, identificaram que precisavam de uma assistência, de um apoio maior. Então lá no Parque Esperança não tinha muito suporte. Então juntou um grupo de pais, juntamente com o pessoal da Polícia Militar na época, e fundaram a ONG Anjos Lutando pela Paz. Ao passar do tempo desses 10 anos, já foram atendidos mais de 700 crianças na região. E hoje, comemorando 10 anos, nós vamos trazer aqui para os alunos da Escola Padrão uma super novidade, que é o curso de assistente administrativo. Vai ser gratuito, cedido pela ONG. Nesta quarta-feira, além de falar sobre a ONG para alunos da Escola Padrão do Parque das Nações, o presidente da ONG apresentou uma oportunidade aos estudantes, que é um curso gratuito de assistente administrativo. Esse curso, para poder participar dele, o aluno tem que estar no terceiro ano do ensino médio e tem que estar matriculado em uma escola da rede pública. Então ele vai se inscrever no curso, junto com isso ele vai levar uma declaração da escola que ele tem que ter no mínimo 70% de frequência para poder disputar as vagas. Vão ser feitas uma prova, será feita uma prova onde vai ter português, matemática e redação. Por que isso? Porque esse curso nosso já vai preparar o jovem para poder entrar no mercado de trabalho. A escola apoia a iniciativa. Acho que a gente ter esse tipo de oportunidade, um curso gratuito, que inclusive vai oferecer também ajuda de custos para o transporte, é super importante. E a escola sempre se mostra aberta a esse tipo de parceria. A escola tem como foco aqui realmente atender o pessoal da Zona Sul, tanto que a gente está com matrículas abertas para o curso de logística, para as EJA. Inclusive quem já tem mais de 18 anos e quer concluir o seu ensino médio, aproveita que a gente está com as matrículas abertas para a EJA. E agora é essa oportunidade que não vai ser oferecida diretamente aqui na escola, mas a gente pode usar a escola como ponta de lança, vamos dizer assim, para poder divulgar essa oportunidade desse curso de assistente administrativo, que inclusive é uma área também que, vamos dizer assim, é fácil de conseguir emprego. E com essa oportunidade até de ter, como eu falei, auxílio para o transporte. As inscrições do curso estão abertas. Vai acessar aí a página oficial da ONG, Anjos Lutando pela Paz, no Facebook. Escreve lá, Anjos Lutando pela Paz, você vai ter todas as informações lá.